Olá amigos, e hoje vamos mostrar o preço das motos elétricas à venda hoje aqui no Brasil. E se você curte mobilidade elétrica, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. E vamos começar pela Starvolts SV2. Ela tem potência nominal de 3.000 watts, bateria de 72 volts, 35 amperes, velocidade máxima de 110 km por hora, e o preço dela à vista está em R$ 22.900,00, R$ 22.900,00. Agora vamos para a Shinerei SHES, com motor de 3.000 watts nominal, bateria de 72 volts, 35 amperes, velocidade máxima de 79,5 km por hora, e o preço está em R$ 18.490,00, R$ 18.490,00. Modelo Sport 901 da Gol Elétricos, motor com 3.000 watts de potência nominal, bateria de 72 volts, 35 amperes, velocidade até 95 km por hora. Preço, o preço da Gol Elétricos Sport 901 está em R$ 21.490,00, R$ 21.490,00. Agora vamos para a VATS W125, também conta com motor de 3.000 watts de potência nominal, e a bateria, que tem tecnologia LiPo 4, 72 volts, 35 amperes, a velocidade máxima é de 90 km por hora, e o preço está em R$ 19.990,00. GWS K8000R, ela conta com motor de 8.000 watts de potência nominal, bateria de 96 volts, 80 amperes, velocidade limitada em 130 km por hora, e o preço está em R$ 49.240,00, R$ 49.240,00. Agora vamos para a VATS W160S, ela conta com potência nominal de 8.000 watts, bateria de 72 volts, 50 amperes, velocidade máxima de até 120 km por hora, e o preço está em R$ 22.990,00, R$ 22.990,00. Agora vamos para a Huawei CR6, ela conta com motor central com potência de pico de 6.200 watts, bateria de 72 volts, 53 amperes, a velocidade máxima é de 95 km por hora, e o preço está em R$ 46.900,00, R$ 46.900,00. Agora vamos para a mais potente da lista, a GWS K14RS, motor com potência nominal de 14.000 watts, bateria de 96 volts, 80 amperes, velocidade limitada em 170 km por hora, e o preço R$ 74.100,00, R$ 74.100,00. Agora vamos para a Super Soco TC, ela conta com motor de 1.500 watts de potência nominal, velocidade de 75 km por hora, e bateria de 60 volts, 30 amperes, e o preço, o preço da Super Soco TC está em R$ 22.590,00, R$ 22.590,00. Agora vamos para o modelo Super Soco TC Max, O TC Max conta com motor central de 3,6 kW, com bateria de 72 volts, 45 amperes, velocidade máxima de 100 km por hora, e o preço está em R$ 47.000,00, R$ 47.000,00. Agora vamos para a Super Soco TSX, ela conta com motor de 1.500 watts de potência nominal, velocidade máxima de 75 km por hora, e conta com bateria de lítio de 60 volts. E o preço, R$ 23.500,00, R$ 23.500,00, R$ 23.500,00, R$ 23.500,00. Agora vamos para a Super Soco TS Hunter, motor com 2.500 watts de potência nominal, velocidade de 85 km por hora, bateria de 60 volts, 32 amperes, e o preço está em R$ 35.000,00, preço R$ 35.000,00, no modelo Super Soco TS Hunter. Agora vamos para a Wheelhawk STS 3000, ela conta com motor de 3.000 watts de potência nominal, bateria de 72 volts, 35 amperes, e a velocidade máxima de 75 km por hora, e o preço dela hoje está em R$ 19.300,00, R$ 19.300,00. Agora vamos para o modelo Wheelhawk STS 5000, ela conta com motor de 5.000 watts, bateria de 72 volts, 60 amperes, a velocidade máxima chega a 105 km por hora, e o preço dela está em R$ 29.200,00, R$ 29.200,00. Agora vamos para a Bashi Funt One, ela conta com motor de 5.000 watts de potência nominal, bateria de 72 volts, 60 amperes, velocidade máxima 110 km por hora, e o preço está em R$ 28.999,00, ou seja, R$ 29.000,00. Bashi Black Hawk, com motor de 5.000 watts de potência nominal, bateria de 72 volts, 60 amperes, lipo 4, velocidade máxima de 120 km por hora, e o preço está em R$ 30.000,00, R$ 30.000,00. Aima Solo, motor com 2.500 watts, velocidade máxima de 60 km por hora, bateria de chumbo ácido de 72 volts, 22 amperes, e o preço está em R$ 16.990,00, R$ 16.990,00. E vamos para a última, Bashi XFX Delivery, com motor de 3.000 watts de potência nominal, bateria de 72 volts, 50 amperes, velocidade de 100 km por hora, e o preço está em R$ 18.000,00, preço R$ 18.000,00. E aí, meus amigos, gostaram da nossa seleção de motos elétricas à venda aqui no Brasil? Olha, já dá para perceber que já temos uma boa opção, né, de motos elétricas, né? Agora, deixa a sua opinião nos comentários, será que uma delas te agrada? E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu!